Música Comunidade e Aldeia 03 e a Campo Ngalordili lamentam a atividade de inspeção que se a equipa conjunta também considera impedir em Moris, mas que lei bando atua aqui a Canimal e a área urbana. Música Maibê, comunidade bando apoia atividade de inspeção no pronto atu coopera com autoridade. Música E atividade de inspeção, equipa Sobo, Fahir Lujam, Besic Sanulo. Leopoldina de Carvalho, Xiemen.